Quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado, quando do meu lado não tenho ela O que adianta hoje a festa barra todo dia, minha felicidade é ela Ela é meu avô, me conquistou, me dominou de vez, apaixonado eu tô Querem nos fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo, aí cê gosta, né? Quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado, quando do meu lado não tenho ela O que adianta hoje a festa barra todo dia, minha felicidade é ela Ela é meu avô, me conquistou, me dominou de vez, apaixonado eu tô Querem nos fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?